Bom dia, amiguinhos, como vão? Bom dia, amiguinhos, já estou aqui Uh! Chegou o grande dia Vou chegar lá na empresa e o chefe vai falar o quê? Não, eu só queria pedir a coisa urgente que eu queria falar com você É, se tinha como você mandar um e-mail pra mim Parece, mano, eu não sei o que vai ser Eu vou descobrir isso daqui a pouco Mas bom dia pra vocês, tudo bem? Deixa eu mostrar a Raika, porque eu sei que tem muita gente que vai querer saber Aqui tá o Dobby Oi, Dobby! Aqui tá a Totorinha que tomou banho Tá linda! Meu Deus do céu! E a Raika? Né, Raika? No primeiro dia, ela não conseguia levantar, né? Tava confundindo as patinhas de trás Aí ela se mijou inteira Resumindo, a gente teve que tirar a roupinha dela, lavar E pra colocar depois? Porque quando ela tava dopada, tava de boa Mas depois ela tentou morder Porque, na verdade, acho que minha mãe foi tentar colocar a roupinha Pegou em uma parte que fez a cirurgia E ela sentiu muita dor, então ela começou a associar A gente chegava perto e ela não deixava Passar pomada e nada do tipo E outra coisa também É que onde ela faz xixi e cocô e tal Era um andar de baixo Então tem nove degraus pra ela descer Ela não pode por causa da cirurgia E aí, tipo, ela não ia Porque ela tinha medo E na verdade ela não podia E também a gente tinha fechado ali Ela não fazia xixi e cocô em lugar nenhum na casa E aí a gente teve uma ideia Na verdade foi uma ideia dela Que ela viu a coleira ali na garagem E começou a pedir pra... Não posso falar a palavra Senão ela vai ficar louca aqui Não vou falar essa palavra mágica E aí, tipo, eu lembrei que na rua Ela faz xixi e cocô E aí eu comecei a levá-la Ontem a gente passeou bastante Pra ela poder fazer Se bem que foi mais urina Porque ela bebeu muita água, né? Enfim, mas resumindo Ela não para mais Ela sobe de muito quanto é lugar A gente colocou esse colchãozinho agora aqui Pra ver se dá uma diminuída Porque ela acaba toda hora subindo direto no sofá Então aqui pelo menos ela sobe no colchão Aí do colchão pro sofá Mas ela ficou aqui, gostou Ainda bem, assim ela faz menos esforço Mas, hoje tá chovendo Então não teve como levar ela lá na rua Pra fazer xixi e cocô E ela teve que ir lá embaixo Deixa eu mostrar pra vocês como é que é Mas é um pouco alto Mas não tinha que fazer Ó, são nove degraus E ali embaixo é a harinha delas Olha quem quer aparecer aqui, ó O Dobby Dobby é um elfo livre Dobby é um elfo livre Ó, a gente até colocado aqui uma cadeira Que era pra não passar Na verdade eram duas cadeiras, né? Porque aqui é óbvio que ela passa Mas, hoje não teve muito o que fazer Aí ela teve que descer mesmo Já foi umas duas vezes E eu vou ter que ir pra empresa Pra poder trabalhar E saber se eu vou ser mandado embora E deval Ah, pedi um Uber porque tá chovendo Eu nunca vou trabalhar Quando eu vou trabalhar começa a chover Vou até a estação Lógico, eu vou ficar pagando pra ir até o meu trabalho Que é mal longe, cê é louco? Eu não quero criar expectativas Nem pra sim, nem pra não Não que seja ruim Ser mandado embora Tô chegando aqui meio-dia E... Na verdade o mais foda é deixar a Raika lá sozinha, né? Mas aí eu mandei uma mensagem pro meu chefe Falando que eu ia primeiro comer Então já que ele ia sair pra almoçar E depois eu ia pro estúdio E expliquei a situação da Raika, né? Aí ele falou, não, pode vir pra cá pro estúdio primeiro então E a gente conversa Tô chegando Tô chegando Se prepara pra jogar A sorte é que eles esperaram ainda Antes de almoçar, né? Pra gente conversar Porque... Se não depois eu tô lascado Chegando Deus, não Eu não sei Vamos ver Tá chegando agora Eu acho que eu não vou poder filmar a conversa Mas eu conto pra vocês o que vai ser Eu acho que eu vou poder contar depois Não sei, vamos ver Não fui mandado embora Cara Foi o mó drama E eu não fui mandado embora Na verdade assim Eu imaginei que não Por causa de algumas coisas Que a gente falei Tipo Ele me mandou mensagem Pra falar algumas coisas da parte artística Pra poder fazer Tudo bonitinho Então assim Se ele me mandasse embora Eu não poderia fazer Essas coisas Mas enfim Não fui mandado embora Então Mudar o esquema das redes sociais Tipo O que eu postava Vou começar a postar mais Uns lançamentos de produtos Que vão ter Foi um drama Foi pra me pegar de surpresa E... Sério Esperava qualquer coisa Estou empregado Por hora Só tenho que fazer essas mudanças agora Mas não tem nada de mais Podíamos ter falado pelo telefone? Podíamos ter falado pelo telefone Eu fui lá pro escritório Voltei Com um monte de coisa pra fazer E é o seguinte Cara A gente vai ter tipo Dois shows Do Diário de Mica Na mesma data Um show vai ser No Shopping Plaza Sul E outro lá No Teatro Jardim Sul Só que não teremos elenco pra isso Tipo Temos dois elencos Só que Três pessoas Não vão poder Três pessoas? Três? Três pessoas Três? Três pessoas Três? Três pessoas? Três E eu não sei o que eu faço velho Porque tipo Vou ter que ensaiar Cara Eu tô lascado Eu não sei o que eu faço Sério Ai Acabei agora de fazer as coisas Acabei naquelas né Tipo Acabei de fazer as coisas Acabei de fazer as coisas De hoje Porque amanhã tem mais um monte Vai que fazer Mas agora eu preciso ir pro cross Que frio Meu Deus Que frio Que frio Mas tô toda Mas que isso Parece uma pornô Com a perninha Toda coisada Ih não Apaguei aqui gente Não dá pra ver nada Nem é minha aqui É que o Jeff falou que tá chegando Aliás Ele está Pera É que a gente tá indo pro cross? De carro E aí ele vai passar aqui Olha lá Aí chegando gente Tem vergonha na cara? Alô Meu Deus Agora eu vou Fiquei Porque eu tava sozinho Mas vou mandar me buscarem na porta 3, 2, 1 Olha aí Quebrou ou não? Ai Segurei Oi Oi Tudo bom? Ó menino Isso é falsa menina Isso é falsa Ai cheguei atrasado Eu vou do Jeff Que eu cheguei atrasado Falsa Olá Que que é isso Vanessa? Mais bonita Sim Hoje eu vou esquentar nessa aula Pra que cocaína gente? Não tô entendendo Por que que eu tenho cocaína hoje na aula? Hoje tá bom pra uma esfirra né? Não É que não tem lubrificante né? Ah mas isso aí é meio de corrida né? Ó meu tênis Ó que minha mãe fez meu tênis Que zoeira Ai ele mesmo Tá cheio de foco Ó Que tipo de picarbonato Acabou já Pra tirar chulé né? Por que será? Por que que você ganha passou isso? Mas É pra isso a cocaína então né? Pra dar um up pra gente ficar se pendurando Fazer a tazã Dois mil anos depois Agora ele separado pela cara Ele separado pela cara Agora sim todo mundo acabado Uh! Uh! Ele é? A beleza fugida Um oferecimento Mika Mika Vamos pro próximo Fala pro pessoal se inscrever E aí pessoal? Se inscreve aí no canal hein? Se inscreve no canal Se inscreva no canal E ative o sininho E dá notificações E falta mais o que? Acabei de fazer um fininho Ative o fininho E o mais importante que ninguém falou Não é mais importante Mas deixa o like Não esquece de deixar esse like Ah deixa o like Like Isso E procure a Carol Ative o fininho Tchau Tchau